Nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês o início do nosso dia como comerciante Que deve ser basicamente 90% das pessoas que é comerciante começa o dia dessa forma que eu começo Então é um videozinho curto, é só mesmo pra poder mostrar nos bastidores como é que a gente começa o dia Como é que o comerciante começa o dia, beleza? Não esquece aí de deixar o like no canal, compartilhar e deixar o seu comentário se for possível Se você gostar, compartilha o vídeo também, se inscreve no canal, beleza? Galera, muito obrigado aí, nós estamos chegando a quase mil seguidores Num canal que a gente começou brincando, um canal de informação que agrega valor na vida das pessoas Mas que está chegando a uma proporção muito interessante, muito bacana Galera, muito obrigado e fica aí por dentro de como a gente começa todos os dias a nossa rotina de trabalho Valeu? Forte abraço! Valeu! Bom dia pessoal, prontinho pra sair, pra mais um dia de luta, pra mais um dia de batalha Hoje eu vou gravar pra vocês o comecinho do meu dia Pra vocês entenderem como funciona a vida de comerciante Tô saindo do meu quarto pra poder ir trabalhar Beleza pessoal? Vou despedir agora das minhas filhas Tchau filho Tchau pai Tchau pai Dá um tchau aqui pra mim Tchau Essa é a minha filha mais nova Que vai ficar estudando, tá estudando online Beijo filho Beijo pai Deus abençoe, papai te ama Essa é a minha filha de casa Aqui Aqui é a nossa sala Tá um pouco sem as coisas ainda Porque separei há pouco tempo E ainda não comprei O restante das coisas Pra casa Essa é a minha filha mais velha Que tá estudando Tchau filho Fica com Deus Tô pai te ama, tá? Tchau Deus abençoe E agora vamos pegar a luta Vamos pra luta Minhas filhas estivam em casa estudando Estudando online, né? Porque não pode ir na Não pode ir na escola E eu tô pegando aqui o elevador Beleza? Vou continuar gravando Ah não, eu vou gravando até aqui embaixo Vou gravando até aqui embaixo Esse vídeo deve dar uns 12 a 13 minutos Que eu moro aqui pertinho do trabalho Entendeu pessoal? Já estamos aqui no elevador Prontinhos Para mais um dia de batalha Mais magro É claro Porque a gente está num projeto aí De De emagrecimento De perder peso E ter uma melhor qualidade de vida Galera Sempre usamos máscara Porque é essencial Porque é essencial Para a nossa saúde Para a nossa saúde Hoje em dia Entendeu? Então independente De qual seja o seu trabalho Tem que estar sempre com a máscara Entendeu pessoal? Aqui ó Estamos gravando a nossa saída Bom dia pessoal Aí pessoal Já estamos na rua Vou mostrar para vocês Um pouquinho da rua Estou pertinho de Da loja Bom dia menina Bom dia amigo Aqui a gente Praticamente conhece todo mundo Eu estou mais ou menos A A uns 100 metros Da minha loja Não sei como é que vai ficar Essa filmagem Mas eu queria mostrar para vocês Hoje Deu curiosidade De mostrar para vocês O início do meu dia Beleza pessoal? Aqui ó Essa aqui é a minha cidade Eu moro praticamente No centro da cidade Ficava Aproximadamente 100 metros Da minha loja Gostar para vocês Mais da cidade Porque agora Não tem muito endereço De olhar para mim Né? Começo ainda a estar Abrindo as portas Beleza? Começo de um lado e do outro A gente está Se preparando para abrir Porque Por causa de horário De restrição A gente está começando A trabalhar Às 9 horas Vou apresentar Para quem? Vou apresentar para vocês O seu Jão Ih! Esse é o primeiro E maior Flamenguiza Que existe Na face da terra Seu Jão Fala aí seu Jão Qualquer coisa para nós Confima Hein? Essa entrevista Vai pegar mal Hein? E o Megão Vai ou não vai esse ano? Megão Tricampeão Tricampeão Essa aí Bom dia seu Jão Esse é Flamenguiza Doente galera Essa aí passa Todo dia Na loja Esse horário Tem 86 anos 86 anos E todo dia Ele levanta Esse horário Mora num bairro Vizinho aqui Vem caminhar E passa Em loja Em loja Que ele conhece Só para dar um bom dia Isso aqui é disposição Galera Tem gente aí Que não consegue Levantar da cama Bem mais novo Que ele Sem disposição nenhuma Entendeu? Bom dia Bom dia Galera Estamos chegando aqui Estou a 30 metros Da minha loja Começo Preparando para abrir Algumas Algumas pessoas Já estão Algumas lojas Já estão abertas Beleza Famassa Já abriu Ótica do meu amigo Aqui também Já abriu Acabei de chegar Na loja Agora Bom dia Irmão Isso aqui é meu amigo Meu amigo Mag Bom dia Mais um dia aí Para a gente vencer Segurança Esse aqui Do Bané Espaço Aqui do lado Da loja Esse é meu amigo Luciano Falou doutor Estou gostando De ver Essa camisinha rosinha Ficou bem Você para danar Ficou jeitosa Esse camarada Apaixonado por mim Galera Ele fica mais feliz Quando chega Alguém na loja E fala assim Aquele rapaz Que está aqui Do lado Que é seu pai Aí ele fica Na felicidade Olha a felicidade Se eu tivesse Um filho desse Eu pular Lá da porta Daquela pedra Mais dura Que tem lá embaixo Só para ter certeza Isso aí é amor Pessoal Não esquenta não Galera Então hoje eu estou mostrando Para vocês O meu dia O nisso O meu dia Beleza E vamos agora Abrir a loja Para começar A batalha Aí abrindo aqui A loja Abrindo a loja Galera Ligando as luzes Ligando as luzes Preparando tudo Para começar a trabalhar Estamos aqui já Dentro da loja Já tem gente de fora Para ser atendido Acabei de chegar E pela graça de Deus Já tem gente Para ser atendido O pessoal está ali fora Já Para ser atendido Pessoal Então aqui é o nosso Início de dia Aqui é o nosso Local de trabalho Onde a gente A gente ganha O nosso pão De cada dia Beleza galera Então eu queria mostrar Para vocês Esse início de dia Que Essa rotina Nossa diária Né Que a gente faz Até chegar no trabalho Beleza Aqui começa a nossa jornada De mais um dia De vitórias De batalhas De baixas Né Mas que no final do dia Sempre a gente tem a vitória Né Porque Deus está com a gente Os anjos do Senhor Vão acampar neste lugar Nos dando paz Nos guardando Nos dando segurança E acima de tudo Sabedoria Para vencer Mais um dia de trabalho Valeu galera Obrigado aí Pela atenção de vocês E ter ficado comigo Até agora Se esquece aí De se inscrever no canal Deixar o seu comentário E compartilhar o canal Valeu Para você que tem vontade De ser comerciante Não existe coisa melhor no mundo Desde que você tenha Disposição Vontade E acima de tudo Deus no coração Valeu Um abraço galera Valeu Tchau Tchau Tchau